Olha o desenho que eu fiz aí galera, uma caveirinha, caveirinha é um dos mestres daquele Boomer Friends, só para passar o tempo aí, olha que legal, ela ria assim no jogo, legal, ficou legal aí, a gente faz os traços aí dos desenhos simples, e já vai se achando os artistas, é não, é só para passar o tempo mesmo rapaziada, mas olha que da hora, legal, 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 deixa o like e se inscreve para nós aí, abraço. Olha o desenho que eu fiz aí galera, uma caveirinha, caveirinha é um dos mestres daquele Boomer Friends, só para passar o tempo aí, olha que legal, ela ria assim no jogo, Legal, ficou legal aí, a gente faz os traços aí dos desenhos simples e já vai se achando os artistas, é não, é só para passar o tempo mesmo rapaziada, mas olha que da hora aí, legal, 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 deixa o like e se inscreve para nós aí, abraço. Tchau, tchau.